Eu gosto de fazer barulho, barulho, barulho Chacoalhar e bater, você vai entender Alegria de estar com você Eu gosto de fazer barulho, barulho, barulho Chacoalhar e bater, você vai entender Alegria de estar com você Barulhão, barulhão, barulhinho, barulhinho, barulhinho Barulhão, barulhão, barulhinho, barulhinho, barulhinho Quanto barulho Eu gosto de fazer barulho, barulho, barulho Chacoalhar e bater, você vai entender Alegria de estar com você Eu gosto de fazer barulho, barulho, barulho Chacoalhar e bater, você vai entender Alegria de estar com você Barulhão, barulhão, barulhão Barulhão, barulho, barulhão, barulhão, barulhinho, barulho Obrigado.